Bom dia! Olha a gente aqui no SQJ, no café. Que bom, né? Que saudade. Então, hoje tem mais uma memoriazinha que partilharei com vocês, porque eu acho que vai ser divertido. Ela me trouxe um momento de diversão e de alegria, né? E eu acho que é isso que nós devemos estar tentando o tempo inteiro trocar. A nossa força de alegria, de desejos, de continuar nessa batalha linda que é a caminhar da vida. Uma batalha de amor, de coragem, né? Diário. Vamos lembrar de uma coisa que a gente já fez em outros cafés, do chegar para o momento de respirar, né? A gente sentia a presença da vida aqui em nós, na sua plenitude. Então, vamos inspirar, né? E expirar. Essa unidade do respirar, né? De forma consciente, nos retoma o lugar de presença, o lugar de estar aqui e agora plenamente. É o sentido do presente, de estar no presente. Não é isso? Então, a historinha de hoje, ela tem um pé no teatro, que é algo que eu gosto muito, né? Lembra? Eu já trouxe essa minha paixão pelas artes. E o teatro é um dos lugares que mais me espanta, estimula e acorda para o prazer de celebrar essa grande experiência do viver. E nos idos dos anos 80, especificamente na década de 80, no início, 83, acho que estou sendo até preciso no ano, né? Não necessariamente o mês, mas o ano, 83. E estava em cartaz, chegou para Salvador naquela época, quando chegava um espetáculo de fora. O de fora a gente entenda como vindo do Rio, de São Paulo. Era, para quem gosta de teatro, poderia ser um grande momento de encontro com essa arte, né? E eu, por estar muito atento nessa época a esse movimento do que estava na cidade em cartaz, e fui contemplado com a notícia que a peça Eda Gabler estava em cartaz, estaria no teatro Castro Alves e trazia no seu elenco alguém que eu tinha uma admiração, um fascínio pelo talento, a grandiosa atriz Dina Sfar, né? Que muita gente deve estar sabendo, ela fez a passagem, eu acho que em 89. Então, em 83, ela estava no vigor da participação do Teatro Vida e estava, estaria em Salvador nessa peça Eda Gabler, que me permitiria assistir o espetáculo e também ter a presença dessa grande atriz que eu admirava, frente a frente, né? Muito de perto, poder sentir a energia daquela força no teatro. O que aconteceu? Salvador tem um público fiel de teatro, um público que vai ao teatro, com muita frequência. E bons espetáculos, como em todo lugar, do mundo, tem grande concorrência, todos querem assistir. E nesse período, digamos assim, esses espetáculos, quando vinham para Salvador, não era para durar um ano, meses ou semanas. Em geral, ficavam em cartaz três, quatro dias e às vezes só o final de semana, que acho que foi o caso da Eda Gabler. Era só sexta, sábado ou sábado e domingo. E eu, de alguma forma, por alguma razão, não consegui ingressos para assistir o espetáculo. Só que assim, os fãs de teatro e em Salvador tinham uma cultura da gente ir tentar ver se conseguia com um cambista na porta, ou se alguém tinha desistido e você conseguia comprar um ingresso, ou até alguém que, por um milagre ou por alguma razão, doasse até ingressos. Às vezes, acontecia em alguns shows em Salvador. Alguém estava com dois, três convites que tinha ganhado até de presente e acabava doando quem estivesse ali no momento para assistir. Mas nesse caso específico, eu, na impossibilidade de acessar o e-ticket para assistir o espetáculo, eu fui para a porta do teatro para me divertir também com a movimentação da chegada das pessoas, observar o foyer. Eu tinha um fascínio com aquele momento de início dos espetáculos, que no Teatro Castro Alves é bem marcante. Tem todo um processo das pessoas tomarem um café antes de entrarem na sala. Você pode encontrar pessoas na porta para conversar. Era um ambiente de encontros também. E o que eu fiz? Eu fui para a porta do teatro para ver se conseguia um cambista ou alguma outra possibilidade de entrar naquela peça. Não aconteceu. Ou seja, não consegui vir a cambista. Então, a peça começa. E eu fiquei na porta conversando com alguns amigos. Amigos momentâneos, inclusive, que foram amigos do momento. Aqueles que, por afinidade, por exemplo, com o teatro, acabam se conectando ali e trocando ideias. E a gente ficou na porta do teatro conversando. E um pouco frustrados por não terem conseguido entrar e tal. Mas de boa. Gente, milagres, às vezes, parecem que existem. Ou sorte, ou determinismo, ou carta marcada. Ou força do desejo, né? Que transforma os movimentos. Não sei. A gente nem sempre precisa da explicação. Mas a experiência acontece. Explicando ou não. E o que eu estou trazendo é contando essa experiência que eu acho que foi divertida comigo. Trouxe aprendizado. Trouxe momentos de reflexão. E a minha intenção é exatamente fazer com que a gente, no nosso café, vivamos a experiência das reflexões, da troca de momentos bons. E aí, estando lá sentado, conversando com esses amigos do momento, que não conseguiu o ingresso para ver a Eda Gabla, de repente, começa a peça e tal, termina o primeiro ato. No Castro Alves, era habitual, nos intervalos dos atos, em muitas peças, as pessoas tinham intervalo e poderiam vir até o foyer para tomar um café, para relaxar um pouco, para conversar entre os atos da peça. Me parece que a Eda era um cetáculo que era composto por quatro ou cinco atos. Era uma peça longa. Era um clássico. Só com um parêntese, o Ibsen, o Henrik Ibsen, é de norueguês. Essa é uma peça escrita por ele. E no Brasil, só de curiosidade, acho que a primeira montagem foi em 1907, protagonizada por uma atriz italiana no Rio de Janeiro. E daí para frente, de 1907 até a década de 80, que era o momento em que eu poderia, pude ter a possibilidade de assistir esta peça no Teatro Castro Alves, aconteceram várias montagens. Desde a de 1907, a década de 20, 30 e tal, houveram algumas montagens ao longo do tempo até chegar à década de 80 com a montagem, com a participação da Dina Sfar. É desse momento, nos anos 80, que eu estou falando. Então, para quem tiver interesse em dar uma olhada no Ibsen, esse dramaturgo norueguês, eu recomendo dar uma olhadinha. Pode começar por essa pesquisa sobre a Eda Gabler e as montagens no Brasil. Naturalmente, houveram outras montagens no mundo. Acho que a primeira acontece em Munique, na Alemanha. Mas, assim, teve essa passeada no mundo, mas veio para cá e foi montada aqui no Brasil. E é disso que eu estou contando para vocês. Então, assim, voltando agora para o teatro, no intervalo do primeiro ato, as pessoas saem lá da sala principal do teatro e vêm para o foyer, para o café. E nós estávamos do lado de fora, ainda nesse primeiro ato, conversando, no final desse primeiro ato. Galera, estávamos em roda no chão. Olhem que interessante, que mágico. Alguém sai do teatro, porta fora, se dirige à roda onde nós estávamos conversando e oferece, de uma forma muito direta para mim, assim, você queria ver esse espetáculo porque eu tenho uma questão pessoal e vou precisar ir embora e não vou poder continuar aqui no teatro. Se você estiver interessado, acabou de acabar o primeiro ato e você pode ver o resto da peça. Eu não vou poder assistir. E essa pessoa me entrega o ticket. Gente, obviamente, eu fiquei meio... E engraçado, era que todos naquela roda queriam ver o espetáculo, mas por incrível que pareça, de fato, eu era a pessoa que estava mais sofrendo com a impossibilidade de assistir, a que mais queria ver, a que mais chegou com fôlego, com vontade e na minha paixão pela Dina e tal. Eu não sei, né? Isso pode ter influenciado aquilo que a gente fala, que as explicações não precisam estar na palma da mão quando a gente sente e realiza momentos que parecem por si só responderem tudo. Então, o que aconteceu? Eu aceitei, obviamente, o ingresso e começado o segundo ato, eu estava lá dentro assistindo, mas antes de entrar, eu conversei com esse grupo que estava comigo fora e disse o seguinte para ele, gente, olha só, eu gostaria e quero muito ver, agradeço muito essa sorte dessa pessoa ter, por alguma razão, saído do teatro e me entregado esse ticket, mas eu vou fazer o seguinte, eu acho que a peça tem dois mais atos, nesse é só o segundo, o que eu quero ver, o que eu vim para fazer, a minha grande motivação de ver a peça, além da peça, quem me trouxe para a peça foi a atriz. E aí eu vou partilhar esse meu prêmio com vocês, eu vou entrar, vou assistir um ato, o segundo ato, vou usufruir da presença em cena da Dina e sairei e entregarei para um de vocês o ticket para que um de vocês veja o ato seguinte. Resumindo, isso foi feito, eu entro, assisto o segundo ato, saio, entrego para um deles, eles combinaram entre si de alguma forma, fizeram algum zero ou um para decidir quem ficaria e uma outra pessoa assiste e daí quando eu saio do segundo ato eu vou para a minha casa, não sei mais o desenrolar porque acho que ficou combinado que se tivesse o terceiro e quarto que iria sendo feito essa troca do ingresso, eu não acompanhei o resto do processo. Não reencontrei esses meninos depois porque apesar de ter um grupo habitual que sempre ia ao teatro, nem sempre eram, os reencontros aconteciam e esse grupo especificamente não era tão habitual como eu, eu me diria um habitual porque eu costumava ir com muita frequência ao teatro, mesmo que fosse só para ir lá tomar um café ou um suco, eu tinha, era um lugar em Salvador que eu sempre tinha vontade de estar presente uma vez ou outra por semana porque era um espaço que para mim tinha um que de sagrado, eu gostava muito de estar lá no teatro Castro Alves, no foyer do teatro Castro Alves. Então assim, veja o que é uma história que trouxe para a gente uma série de movimentos aí da generosidade, do amor, da sorte e é isso gente, eu acho que nós estamos na vida para exercitar e presenciar e trocar isso. Então esse menino que por alguma razão, por motivo pessoal, é capaz de doar o ingresso dele para os outros, ele estava dando o exemplo vivo de generosidade de partilhamento e de não posse da temporalidade das coisas, da capacidade de dividir enquanto dura, não é isso? Então é isso, eu acho que é isso, pensem sobre isso, troquem mais, deem de volta aquilo que chega para vocês. Tenham um bom dia, um grande beijo e até loguinho. Tá certo? Beijos! tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.